Boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa rede TV. Aqui do meu lado, o nosso especialista de segurança, o Jorge Lordello. Boa tarde, Lordello. Cheio de manchetes dos jornais que merecem comentários, análises e até debates. Para isso, nossos twitters estão aqui também. O meu é Sônia Abrão. Sônia Abrão? Sou Sônia Abrão. Arroba Sônia Abrão, é que eu já tive outro. E o seu, Lordello. É o arroba Jorge Lordello. Jorge Lordello também. Coisa mais simples. Manda seus recadinhos na medida do possível. Nós vamos respondendo para vocês, tá? Primeiro, antes da gente começar a conversar aqui com a Lordello, vamos passar os olhos pelas manchetes dos jornais. Uma que chama muito a atenção é essa história que o Jornal Agora publicou, outros jornais também. Modelo de 24 anos morre em cirurgia para colocar silicone. Olha a menina que linda, gente. 24 aninhos, a mãe não queria que ela fizesse a cirurgia, mas ela fez. A Luana Adriele teve parada cardíaca em procedimento, afirma o marido. E o conselho está dizendo que vai apurar. A modelo Luana Adriele Castro Silva, 24 anos, morreu em Goiânia durante uma cirurgia de implante de silicone nas mamas. No último sábado, Luana era da cidade de Jatai. Teve também em Goiás e teve uma parada cardíaca quando uma das próteses era colocada. E aí o que chamou a atenção da família, que poderia ter havido um erro médico, tanto que hospitais e médicos não falam, foi o fato de, no atestado dela, dizer que ela estava drogada, que ela tinha feito uso de cocaína, de êxtase, uma série de substâncias, que o marido disse que ela não passa nem perto, nem nunca passou. Que ela tinha uma alimentação muito natural para manter a bela forma física, que já lhe rendeu até um título de Miss também, ali na região. E que ela só tomava suco, ela não tomava álcool sequer, também para não engordar. E aí é que ele começou a desconfiar que tinha alguma coisa a mais nessa história. Jovem morre ao implantar silicone, diz o jornal O Dia do Rio de Janeiro. O modelo Goiânia teve duas paradas cardíacas em cirurgia e o médico disse que ela usava drogas. A família contesta essa explicação e outra foto da Luânia aqui, não é? Que foi sepultada no último domingo lá em Goiás. E é uma história muito, muito misteriosa mesmo, porque inclusive é uma coisa para a gente discutir. Primeiro que não se ouvia falar tanto em morte com o implante de silicone, como está acontecendo agora. Né, Lordela? Estranho, a gente ouve falar demais em lipoaspiração. Prótese de silicone é uma coisa que parecia, pelo menos, que oferecia menos riscos. Mas a gente mostrou para vocês aquela matéria da Ana, né? Aquela garota que veio de Portugal para fazer o implante de silicone aqui. Ana Lúcia. Ana Lígia. Ana Lígia. E acabou ficando em estado vegetativo, porque erraram tudo na cirurgia da menina, segundo consta, segundo as apurações iniciais. Agora, depois logo teve o caso da modelo e atriz lá da Record também, não é? Que morreu fazendo uma lipoaspiração lá de Santa Catarina. Agora, essa menina de 24 anos também em Goiás vai fazer uma cirurgia de implante de prótese de silicone e acaba perdendo a vida e tudo é com parada cardíaca, na verdade. Agora, o que chama a atenção? Não havia UTI. Então, a gente aconselha demais. Olha, verifique se o hospital tem... Se não faça em clínica, faça em hospital e hospital que tenha UTI. A família e ela achavam que o hospital tivesse UTI e, segundo as primeiras informações, o hospital não tinha UTI, tanto que transferiu a menina para um outro hospital onde havia a unidade de terapia intensiva. Quer dizer, você pensa que o hospital que você vai fazer uma cirurgia está totalmente equipado. E a gente, como leigo, como é que vai conseguir conferir se é verdade ou mentira? Porque aqui no nosso país a gente tem que ficar de pé atrás, não é? A palavra não tem o exato valor daquilo que ela expressa. Infelizmente, podem dizer, olha, o hospital tem UTI. Você vai lá, você vai entrar, você vai saber diferenciar a UTI da simple sala de cirurgia. E aí, como é que fica essa história? É muito complicado tudo, não é, Lourdes? Sônia, tem que se verificar inicialmente o médico que vai te operar. Se ele é realmente um especialista, se ele tem um título de especialista nessa área de medicina plástica. O outro detalhe, como tudo na vida que a gente vai contratar, você tem que visitar o local. E nesse caso, ela foi operada no hospital de Buriti. E esse hospital não tem esse tratamento intensivo. E aí, a menina teve um problema durante a operação, na hora de colocar a segunda prótese. E aí, ela foi transferida para um hospital chamado Monte Sinai, que tem UTI, mas chegou praticamente morta. O caso da Ana Lígia foi a mesma coisa. Ela vem de Portugal, interna-se numa clínica em São Paulo, teve um problema de parada respiratória, foi levada para um outro hospital e hoje está em estado vegetativo. Então, primeiro, verificar se o médico é um especialista nessa área. Segundo, se no lugar de operação tem UTI. Agora, se o médico eventualmente fala que tem e não tem, já fica caracterizado, no mínimo, uma grande má-fé. Nesse caso dessa moça, algo me chamou muito a atenção. Como é que esse médico que opera, ele, não sei como, atesta que essa menina era usuária de drogas. Isso é muito perigoso ele ter colocado isso. O marido, indignado com essa colocação e também, na visão dele, houve uma negligência médica, foi à delegacia mais próxima, registrou um boletim e o corpo da moça passou por uma autópsia. Para que o médico legista possa verificar a causa da morte. Agora, o que o médico fez? O médico legista também realizou o exame toxicológico, que demora de 30 a 60 dias. Para sair essa história, né? Agora, não sei como é que esse médico que operou essa moça, pode colocar no laudo que ela é usuária de alguma droga, se ele não é especialista nesse assunto. Exatamente. Olha, o marido da modelo Luana, Adriele Castro Silva, que morreu fazer essa cirurgia, disse que, apesar de achar a mulher muito bonita, queria vê-la feliz. Então, quando ela cismou de colocar a prótese, né? Ele disse que apoiou o sonho dela. Ela já era linda demais, mas não estava satisfeita, queria colocar a próxima, coisa de vaidade feminina. Ele apoiou, mas ele não imaginava que uma coisa dessas fosse acontecer. Uma coisa dessas que ele diz, não é o risco que toda cirurgia traz embutido. Mas é também o que ele acha que houve negligência médica, houve omissão da verdade, porque o hospital não tinha unidade de terapia intensiva. E houve esse laudo dizendo que ela usava cocaína e êxtase, que ela estaria drogada. Por isso ela teve a parada cardíaca, quando ele diz que isso não é verdade. Não é aquela história, a pessoa usar drogas, mas a família não sabe. Não tem a ver, ela é casada com ele e ele sempre acompanhou a vida dela. Ela nunca deu nenhum sinal de que fosse, né? Que usasse qualquer tipo de substância. Muito pelo contrário, justamente para manter a bela forma física, o corpão que ela sempre teve, continuar aí ganhando outros títulos de MIS. Ela fazia uma alimentação saudável e ela não ingeria álcool, porque álcool engorda. Então ele acha, a partir desse laudo, ele falou, não, aí alguma coisa estranha tem, porque isso é um absurdo. E aí que eles chegaram até a saber da história de que não havia de fato UTI no hospital. Mas o hospital e o médico responsável não falam, por enquanto não querem dar nenhuma declaração. Em que pé fica a história? Tem que esperar sair o laudo agora do Instituto Médico Legal, é isso? O marido da Luana fez corretamente. Foi numa delegacia, prestou uma queixa, o corpo ele é removido ao EML lá da cidade de Jatai. E a partir do laudo e da oitiva do médico, dos assistentes, o delegado vai chegar a uma conclusão. Um outro fato que nós apuramos, importante, Sônia Abrão, é o seguinte. A mãe da Luana, que é a dona Demia Ferreira, ela entrou em contato com o médico antes da operação e disse o seguinte. Doutor, a minha filha sofre de arritmia cardíaca. Ah, ela tinha um problema. Houve um contato, ele não conseguiu falar com o médico, ele falou com a secretária. A secretária ficou de passar para o médico e a mãe ficou insistindo, ela pode ser operada, existe algum risco? E depois, a informação que obteve é que isso não teria risco algum. O que nós percebemos, isso é nítido hoje na medicina, a gente não pode generalizar, mas a gente tem que tomar muito cuidado, é que nós não podemos, nós temos que ficar atentos quando a medicina vira uma prática comercial. Quando você não tem muitas vezes a atenção devida que é, nesse caso dessa mãe, que não consegue falar com o médico e passar uma informação importante. Que ela tinha um problema de arritmia. E se ela tinha esse problema de arritmia, é óbvio, teria que ser feito uma avaliação para verificar se a operação era de alto risco ou não. Nada foi verificado. A menina morre, uma menina jovem, com saúde. Essa menina fazia administração de empresa, trabalhava como vendedora, queria fazer uma carreira também como modelo. E na realidade, com 24 anos, teve a vida sem fato. Foi eleita a Miss Jatai Turismo em maio desse ano, a Adriele, a Luana Adriele, né? E ela pagou por essa cirurgia, não só com a vida, ela tinha desembolsado antes 6.500 reais por essa cirurgia de implante de prótese de silicone. Como não havia UTI no Hospital Buriti, ela foi transferida para o Monte Sinai, como disse o Lordelo, distante 12 quilômetros. E ela não resistiu a uma segunda parada cardiorrespiratória. Gente, que toda cirurgia envolve risco, isso já todo mundo sabe. Se a menina tem um problema de arritmia cardíaca, já era uma coisa que devia constar dos exames pré-operatórios. Pelo jeito, não constavam. Não sei se ela chegou a fazer todos os exames necessários para qualquer tipo de intervenção cirúrgica. A mãe ligou e avisou. E pelo jeito, nem assim tiveram a coragem de dizer, olha, aqui não tem unidade de terapia intensiva, então é melhor ela fazer essa cirurgia em outro hospital. Porque a arritmia, claro, aumenta o risco de uma intercorrência durante a cirurgia. Se houvesse a UTI, no mesmo momento ela seria transferida, ela não teria tido, provavelmente, a segunda parada cardiorrespiratória que custou a vida dela. Porque colocaram a menina numa ambulância para levar 12 quilômetros depois para um hospital onde tinha a unidade de terapia intensiva. Quer dizer, num caso de arritmia, em caso de coração, todo mundo sabe, cada minuto pode significar vida ou pode significar morte. Se você ganha tempo, você ganha vida. Se você perde tempo, você está levando uma pessoa a óbito. E foi isso o que aconteceu. Onde já se viu? Se tem um aviso, é uma paciente que tem uma porcentagem de risco maior, então vamos direcioná-la para um hospital que tenha recursos de socorrê-la se houver algum problema. Não fizeram isso aí que eu acho que é a omissão maior mesmo. Não tem a dúvida. Nós vamos ter a apuração da Polícia Civil através do inquérito. O CRM também vai apurar. Mas temos que entender uma coisa. A menina já morreu. É o mesmo caso da Ana Lígia, que está no estado de jetativo, numa cama. Ou seja, eu acho que deveria ter uma legislação que obrigasse cirurgia que você tivesse uma UTI ali no mesmo local. Por quê? Porque você pode salvar vidas. O hospital sem UTI também não existe, né? A gente soca. Então, Sônia, ou a gente vai trabalhar o Brasil na base da prevenção, ou então a gente vai estar sempre apagando fogo. E nesse caso, não tem mais como restituir a vida dessa moça. Uma menina de 24 anos. Ó, forte, saudável, linda. Que isso, gente? Olha, vida não tem preço mesmo. Mas aqui parece que no Brasil não tem valor, né? É uma coisa absurda isso. Olha, o marido dela, o Juliano Cabral Chaves, diz que o atestado, disse o atestado do hospital, né? Diz que ela era usuária de drogas, cocaína e êxtase entre elas. E que teria provocado, o que teria provocado, as duas paradas. E ele diz, ela não usava drogas. Ela bebia suco de frutas e detestava a bebida alcoólica. Até brigava comigo quando eu tomava uma cervejinha. O casal vivia junto já há dois anos e pretendia se casar agora, no ano que vem, em 2013. Desconfiado do erro médico, foi aí que o Chaves pediu ao Instituto Médico Legal de Goiânia um novo exame, detalhando a causa da morte. E ele diz, não concordo com esse atestado e não há como rejeitar a possibilidade de negligência médica. Quando o médico acertou a cirurgia, garantiu que o hospital era equipado com unidade de terapia intensiva. Na hora, descobrimos que, além de não ter a tal UTI, ele ainda mandou a Luana para outro hospital, alegando que lá sim tinha uma UTI. O médico apostou na sorte, se não havia um mínimo de equipamento para a reanimação, em caso de parada respiratória ou cardíaca, não deveria ter feito a cirurgia, diz o marido. E o pai da Luane, o Lourenço Adriano Silva, promete lutar por justiça, porque ele diz, esse médico tirou um pedaço de mim. E é verdade, né? A família morre junto, é uma coisa absurda isso. Sônia, é uma parada cardíaca. A pessoa tem uma parada cardíaca. Esse médico não tinha o que fazer. Ele tem que colocar essa moça numa ambulância. Essa ambulância tem que percorrer 12 quilômetros. Quanto tempo demora isso? É óbvio que a pessoa não vai aguentar. Tempo de ter uma segunda parada fatal. É óbvio que a pessoa não vai aguentar. Não aguenta, não aguenta. Por isso que se você tem todos os equipamentos naquele local e ocorre uma intercorrência, é óbvio que a oportunidade e a chance de você recuperar é muito maior. Agora, a pior aconteceu com a analija, aonde durante a operação, ela teve um problema. Aí, o que acontece? Ela teve uma parada, o médico conseguiu controlar e continuou a operação. Ele fez questão de colocar, na realidade, as próteses. Por quê? Para ele não perder, eventualmente, aquela operação. Colocou, a menina teve outra parada cardíaca, foi removida e está hoje em estado vegetativo. E aí, o que foi? Para ele? 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 Ele? Para 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 ele?